Olá, internautas e boc-members, membros do grupo Pério Implantar, apoiados pelas revistas Implant News, Pério News, Prótese News, leitores do blog Entre Colegas, eu sou Lilian Smek e hoje nosso papo é sobre agregados plaquetários autólogos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor Leonel Alves de Oliveira, doutora Moira Pedroso Leão e o doutor Sammy Tunkel. Bom gente, então vamos começar com algumas perguntas. O que que vem a ser os agregados plaquetários autólogos? Quem pode responder? Os agregados plaquetários autólogos, eles estão amplamente divulgados na literatura científica, com um forte embasamento em nível mundial, como já há muito tempo. Isso vem de uma evolução do antigo plasma rico em plaquetas e evoluiu naturalmente para um material intitulado fibrina rico em plaquetas, que ficou conhecido aí no mundo como o PRF, né? Que nós temos visto essa técnica toda se difundir, o uso na odontologia tem sido crescente, a aplicação. Então, os concentrados plaquetários, né? São materiais obtidos do sangue do próprio paciente, é feito uma manipulação mínima dentro de um tubo de sangue e esse material é utilizado como um coágulo potencializado para a hemostrasia. Então, isso potencializa toda a resposta cicatricial pelo que o próprio sangue do indivíduo já faz, mas aqui de uma forma potencializada por essa agregação. O conceito dos agregados plaquetários, ele veio a nos trazer na odontologia atualmente algo que advém já de estudos de muitos anos. Se manipula tecido vivo, especificamente sangue, com a finalidade de hemostrasia dentro das várias especialidades médicas, no nosso caso da odontologia. Já há muitos anos conhecemos o PRP, que foi amplamente divulgado e utilizado no plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas teve o seu momento na odontologia, ainda é utilizado, mas devido às circunstâncias técnicas que dificultam um pouco a sua manipulação, o seu uso, fez com que ele fosse gradativamente abandonado, não totalmente, existem muitos colegas que ainda usam, mas não não entrou, ou como costuma se dizer, não pegou na odontologia. Na sequência desse momento do PRP, ficou um vácuo dentro da odontologia até os idos mais ou menos de 2006, 2007, quando a partir dos estudos de Chocrun, do Joseph Chocrun, um médico francês, e a sua equipe, do qual faz parte o David Dohan, se desenvolveu um outro agregado plaquetário com o nome de PRF, que deveria se chamar fibrina rica em plaquetas, mas nós hoje conhecemos mais por agregados plaquetários, como o Leonel e a Moira colocaram muito bem nas nossas conversas. Esse agregado plaquetário veio trazer uma facilidade de uso muito grande, sendo que muitos profissionais se interessaram pelo assunto e começaram a estudar cada vez mais, ver os resultados dos trabalhos científicos e ver as possibilidades de utilização clínica para essa tecnologia. Bom, nós temos visto muitas divergências sobre o assunto dos agregados plaquetários e, ultimamente, a gente tem visto que saíram algumas regulamentações. Moira, você tem como falar para a gente do que se tratam essas regulamentações? Sim. Lilia, muito obrigada pelo convite, essa oportunidade de estar aqui para conversar com o colega cirurgião dentista e esclarecer alguns pontos. Primeiro, não partiu do CFO a vontade de regular sangue na odontologia. Partiu a partir de um pedido, uma solicitação da Gerência Geral de Sangue e Tecidos da Anvisa, num pedido direto ao presidente do CFO. Porque havia uma demanda, muitos questionamentos para a Anvisa a respeito dessa área. E a Anvisa não sabia como responder, porque não havia nenhum indicativo da odontologia de se utilizar sangue. Não existia nada formal. E hoje, atualmente, ou até ano passado, não existia um uso de sangue no Brasil que não fosse transfusional. Então, a utilização do sangue na odontologia, os agregados plaquetários, PRP e PRF, eles são não transfusionais. Então, a partir do momento que a odontologia se posicionou e disse, sim, usamos agregados plaquetários na odontologia, agora o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vão poder regular essa área de sangue, de uso do sangue não transfusional. Então, é importante que a gente pontue essas coisas para não haver uma confusão. Porque a odontologia não está invadindo a área de ninguém. Ela está regulamentando um uso que já se faz de sangue, de uso da plaqueta como um elemento de hemostasia. Então, é plaqueta fazendo função de plaqueta. A formação do coágulo para a proteção do fechamento primário da ferida. Bom, então, continuando, pegando o gancho aí com o que a doutora Moira explicou para a gente, acabou que vocês têm muitas dúvidas em relação à venopunção desses agregados plaquetários na odontologia. Como que ficou essa parte da regulamentação, Moira? Então, como nós não queríamos invadir espaço algum de nenhuma profissão, de nenhuma outra especialidade, essa regulamentação que saiu, a resolução 153, que saiu no começo de 2015, ela seguia, recomendava a coleta conforme está na portaria do Ministério da Saúde para a coleta de sangue, para sangue com fins transfusionais, que é o que a gente tem hoje de legislação vigente, a portaria do Ministério da Saúde. Porém, nós tivemos uma reunião recente, agora em fevereiro, com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, em que é elucidado, esclarecido, que a finalidade de uso na odontologia é autólogo, ou seja, o sangue é da própria pessoa, e não transfusional, não vai ser introduzido em outra pessoa, não vai para a corrente sanguínea, dentro da veia de outra pessoa, vai para uso tópico local, ficou muito claro que não há como a gente manter esse atrelamento com essa legislação. Então, o Ministério da Saúde e a Anvisa identificaram como urgente um posicionamento do Ministério e da Anvisa no que diz respeito à elaboração e divulgação de uma portaria do Ministério da Saúde para uso não transfusional do sangue e também a regulamentação de normas técnicas feitas pela Anvisa. Então, a partir dessa reunião que aconteceu agora, em fevereiro de 2015, se determinou, se acordou que o Ministério da Saúde, a Anvisa e o CFO integrarão um grupo de estudos e a partir desse grupo de estudos, com especialistas da área, será criada a portaria e será criado também as normas técnicas sanitárias, sanitárias, para que esse uso não transfusional do sangue possa acontecer de uma maneira que assegure, que promova a segurança para o paciente e a segurança para o profissional. Então, Moira, hoje, 9 de abril de 2015, o dentista pode fazer a vena opulsão no consultório? Não, hoje não pode. Vena opulsão hoje não pode, porque hoje, 9 de abril, a regulamentação que está vigente é a resolução 153 de 7 de janeiro de 2015, que é o que está valendo hoje. Então, existe esse acordo entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. Nós estamos, o Conselho Federal, quando eu digo nós, é um grupo de várias pessoas dentro do CFO, tem várias comissões de ensino, de legislação, procuradoria jurídica, não é professora Moira, não é professor Leonel, não é professor Sani, são várias pessoas envolvidas no processo de criação das regulamentações. Bom, então, voltando um pouco mais para o PRF, Leonel, quais são as características da malha de fibrina? Bom, biologicamente, a malha de fibrina, ela se comporta como um arcabouço mimético a uma matriz extracelular autêntica de um material autólogo, onde os aspectos bioquímicos liberados ali das plaquetas, dos leucócitos, atuam como quimioatrativos de migração celular, de fibroblastos, de mononucleares, e isso tudo vai favorecendo a reconstrução do material. Essa é uma função hemostática. Então, a gente não pode pensar em algo fora disso. É uma função do próprio coágulo fazer esse papel. Então, a malha de fibrina, ela se comporta como uma matriz extracelular temporária, onde ela vai ser naturalmente degradada no processo de cicatrização, porque uma vez que a fibrina é formada, ela inicia um processo de formação de plasmina, e a plasmina é proteolítica, ela quebra aquela malha de fibrina, então, temporariamente, ela funciona ali como um arcabouço de regeneração. É a natureza fisiológica que nós já temos, potencializada num evento cirúrgico. Então, não tem nada de extremamente extraordinário. É um uso clínico, assim, altamente factível, né? Então, essa foi a ideia da... Leonel, deixa eu te interromper um pouquinho aqui. E ainda, Lilian, a gente tem, a hora que eu jogo fora as hemácias, eu elimino todo aquele processo de necessidade do organismo reabsorver aquelas hemácias, porque aquelas hemácias, elas não têm função nenhuma ali no coágulo. O importante é a malha de fibrina. Acho que aqui cabe, então, uma explicação simples do que nós estamos falando, porque é muito importante colocar que esse processo é um processo de coleta do sangue e separação dos componentes sanguíneos, para que fique claro para todo mundo que nós utilizamos uma parte só do sangue, a parte vermelha do sangue é separada, nós utilizamos o plasma, que se transforma no processo numa malha de fibrina, que tem um sobrenadante também, uma parte líquida dele, e é em relação a isso que a Moira estava falando, né? Onde a parte vermelha, os glóbulos vermelhos, são descartados. Então, é muito importante a gente dar esta noção, para quem está nos ouvindo, que existe uma separação. Esse tubete, uma vez centrifugado, ele aparece em três fases diferentes, três colorações diferentes, por assim dizer, e por isso nós conseguimos separar, jogar esses glóbulos vermelhos. É sobre isso que você estava se referindo agora. Excelente. É por isso o conceito, né, Samy, de um agregado, de um coágulo potencializado, né? Não tem nada a mais do que o organismo já faz. A gente só está colaborando um pouquinho pelo processo de centrifugação. E nessa ideia de colaborar, é que a gente acaba enxergando as aplicações clínicas, né, Lidia? Sim, sim. Sobre isso, para que serve o agregado plaquetário. Eu vejo como a primeira indicação dele, a mais simples de todas. Na hora que você tira um dente, você tem um alvéolo e você precisa que ocorra um fenômeno de hemostasia local. Você pode deixar isso ocorrer naturalmente ou você pode ajudar com esses agregados plaquetários e toda a cadeia que ele vai desencadear nessa reação é de muita ajuda no processo de cicatrização, que começa com a hemostasia e a gente espera na regeneração total deste alvéolo. Dá para, então, a partir daí, extrapolar para uma série de aplicações, né, dentro da área cirúrgica, na odontologia, tanto na periodontia, na cirurgia oral ou na implantodontia, mais especificamente. Nas aplicações de levantamento de seio maxilar, nós temos uma centena de trabalhos já publicados a respeito da utilização dos agregados plaquetários, PRF, nessa utilização, seja ele mesclado a biomateriais, seja ele com utilização por si só dentro do seio maxilar, nas extrações dos levantamentos de seio, nos fechamentos de fenestrações, fechamento de cistos, extrações de dentes do ciso ou qualquer outra aplicação, nós sempre vamos ter uma potencialização dessa cicatrização com a utilização dos agregados plaquetários. Gente, a gente tem ouvido muita nomenclatura a respeito dos agregados plaquetários. Fibrina, autóloga, PRF, LPRF, enfim, alguém pode nos elucidar melhor esses termos? Claro, claro. Foi um prazer falar sobre isso. Bom, é preciso a gente deixar claro que a terminologia PRF, LPRF, APRF, e ultimamente também tem se falado muito em IPRF, são nomenclaturas de propriedade intelectual e comercial. Então, tudo isso denota uma coisa, é um agregado plaquetário autólogo. Então, especialmente em relação ao PRF, a gente tem utilizado uma nomenclatura que enobrece o aspecto biológico, e não o aspecto intelectual da criação ou da propriedade. Nós falamos da terminologia fibrina, leucoplaquetária, autóloga. A utilização do termo autólogo, ele enaltece a biologia e protege um pouco mais quanto a aplicação clínica, porque isso tira de nós qualquer tipo de conflito com os procedimentos hemoterápicos. Então, não tem manuseio do sangue, fracionamento de sangue, utilização heterógena. A utilização é autóloga, inloco. Colhe-se o sangue do próprio paciente, centrifuga-se, concentra ali o agregado plaquetário e reaplica isso num sítio cirúrgico, como o professor Sam bem falou. Acho que vale a pena aqui, Leonel, já que a gente falou nessas nomenclaturas, vamos dar nome a elas. Então, o PRF seria fibrina rica em plaquetas. O LPRF, que apareceu depois da nomenclatura PRF, nada mais é que o PRF com leucócitos, que é uma coisa que já existia dentro do próprio PRF, certo? Que se melhorar um pouquinho esse protocolo, então se criou o APRF. E que, na verdade, esse A quer dizer advanced, é só o PRF avançado, ou seja, ele continua sendo o mesmo PRF. É uma modificação metodológica apenas, né? Metodológica, mas a ideia, o conceito é o mesmo. E o IPRF, da mesma forma, é um PRF injetável. Também uma mudança de protocolo, mas baseado sempre no mesmo conceito básico. Então, a gente vê muita discussão e muita pergunta a respeito qual você usa, PRF, APRF, IPRF. Eu acho que essa discussão, ela não cabe. Eu acho que todos usam o protocolo de agregados plaquetários e dentro deles existem algumas variações de protocolo e essas variações são adequadas às situações específicas. Então, eu acho que vale muito a pena que se preste atenção, porque nós estamos todos falando mais ou menos do mesmo conceito genérico. Vamos só lembrar o seguinte, que a norma, quando se faz uma legislação, a legislação não pode ser feita, a norma não pode ser feita em cima da técnica A, B ou C. Então, o protocolo clínico, o protocolo técnico, ele vai, o profissional, ele tem a liberdade de fazer o seu protocolo, certo? Então, por isso, nessa correção da legislação, na correção da resolução, o termo técnico que vai ser usado é o termo biológico. Então, vai ser usado agregado plaquetário, englobando PRP e PRF, mais o PRF, mais no sentido de fibrina autóloga. Então, é para que a gente fuja realmente desses protocolos comerciais. A gente está buscando, junto com o Ministério da Saúde e junto com a Anvisa, o estabelecimento de uma nomenclatura própria para a odontologia. Justamente para evitar qualquer tipo de conflito com outras especialidades. Então, a odontologia está muito feliz, vai muito bem, obrigado. É referência para outras especialidades. A implanta odontia, nós sabemos que deslanchou mesmo os implantes. Na odontologia, a medicina, depois da odontologia, depois que a odontologia, que a implanta odontia já estava consolidada na implanta odontia, na... Odontologia? Depois que a implanta odontia, os implantes de titânio, estavam consolidados na odontologia, aí que a medicina passou a utilizar os implantes e hoje é uma benção para muitas pessoas que se beneficiam dessa nova tecnologia. Então, a odontologia, ela não é mais aquela odontologia de antigamente, de pouco estudo. Hoje a gente tem que se orgulhar muito da odontologia, porque nós temos estudos muito bem basados, profissionais muito gabaritados, e a gente vê, cada vez mais, a procura por cursos de formação profissional, que as pessoas estão buscando mais informação, querem se aprimorar, porque vêm, conseguem perceber que quanto maior é a sua formação técnica, melhor é a sua vida, mais tranquila é a sua vida profissional. Você consegue oferecer para os pacientes um trabalho melhor, mais diferenciado. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir, sim, e essa normatização, volto a falar, apesar de não ter sido motivada pelo próprio conselho, mas houve uma necessidade, uma busca pela Anvisa, por uma resposta para a Anvisa, eu acho que isso vem só a garantir um pleno exercício profissional do cirurgião dentista. Porque antes, como o próprio professor Sambi falou, se caiu no ostracismo, os profissionais começaram a utilizar nos cursos de pós-graduação, e aí os profissionais não sabiam se podiam utilizar isso em consultório ou não. Então, é claro, ninguém quer trabalhar de forma ilegal. Então, a partir do momento que o conselho valida e regulamenta, o cirurgião dentista tem mais tranquilidade para poder trabalhar. Então, no primeiro momento, pode ser uma coisa chata a regulamentação, mas não é. É uma coisa necessária, né, para que o profissional possa se sentir seguro. Então, ele está trabalhando numa técnica correta, com o envasamento científico, ele está preparado, ele fez um curso de capacitação, ele sabe o que ele está fazendo, ele pode oferecer esse benefício para o paciente. Então, não há nada de errado nisso. Então, se eu posso usar o próprio sangue do paciente com as suas plaquetas para resolver o seu problema, se o profissional estiver preparado, tomar cuidado com as normas sanitárias normais de contágio, de biossegurança, que o dentista conhece muito bem. Então, eu acredito que não há nada de demérito. Muito pelo contrário, a gente está muito feliz de poder participar desse momento histórico da odontologia, né, porque a gente está ampliando o leque de oportunidade para o cirurgião dentista. Você me perguntou uma coisa, por falar em momento histórico, eu acho que nós estamos agora num segundo momento histórico. A ócio-integração foi um momento histórico na odontologia, uma mudança na capacitação do cirurgião dentista de uma forma que não se esperava. Trouxe o cirurgião dentista de um momento da sua profissão bastante calmo e tranquilo e revolucionou o conhecimento científico do dentista. Não só a população se beneficiou com os implantes, mas o dentista pulou de patamar no seu conhecimento biológico, do seu conhecimento médico, fez dele realmente um profissional da área de saúde completo, num outro nível e cada vez melhorando mais. Nós estamos agora com esse advento dos agregados plaquetários num outro momento. Nós estamos trazendo o dentista agora, nós estamos, a comunidade mundial está trazendo a odontologia, uma possibilidade dos dentistas se embrenharem numa questão que não estava disponível ainda para os dentistas, que é a questão de como o processo de cicatrização pode ser otimizado, pode ser empurrado, de uma forma a melhorar todos os problemas que a gente tem na odontologia, cirúrgicos e podemos melhorar. Isso está trazendo um ganho gigantesco para os dentistas em formação. Eu vejo que nós estamos numa segunda, num segundo momento. A ósseo integração já está resolvida. Foi fantástica. Nós já sabemos que isso está resolvido, vamos comemorar agora 50 anos de ósseo integração, já está resolvido. Agora nós estamos indo mais fundo, entrando com o microscópio mais a fundo dentro do corpo humano. As próprias intercorrências também, né, Samy? Porque a gente costuma fazer uma... Quem trabalha com cirurgia costuma fazer uma programação para a sua cirurgia e tal. Então, às vezes, você vai fazer uma cirurgia extremamente simples, você não se programa de ter um biomaterial a mais, ou uma membrana a mais, ou hemostático a mais. E aí você se depara com uma intercorrência na tua clínica. Mas a veia do paciente estava cedo. É. Então, tem mais essa versatilidade, né? Então, se eu tenho, se eu estou preparado, eu aprendi a fazer essa técnica, eu posso ajudar a resolver os problemas do paciente na hora ali, né? Então, como a gente, sem precisar que o paciente volte um outro dia, né? Ou que tenha qualquer tipo de... Enfim, eu posso otimizar o procedimento. O Leonel levantou uma coisa que você falando me lembrou também, que é o valor que se agrega ao trabalho do profissional dentista na hora que ele tem a competência para utilizar esse tipo de tecnologia com o paciente. O paciente enxerga isso com muito bons olhos, né? Ele vê que o profissional dele que, vamos dizer, há 40, 50 anos atrás, era um profissional que estava limitado a extrair dente, fazer obturações, com pouco conhecimento da biologia profunda. Hoje, ele é um profissional que está trazendo tecnologias novas de reparação tecidual, de regeneração, baseadas no próprio sânimo do paciente. Tudo isso agrega valor ao profissional, ao trabalho que ele está fazendo e aquilo que você estava comentando agora há pouco. Perfeito. Vocês estão falando muito de centrifugação, eu vou pegar no ponto da centrífuga. Ok. Muita gente pergunta, posso usar uma centrífuga X, uma centrífuga Y, isso altera o protocolo, isso altera os resultados? Bom, quando nós falamos sobre o protocolo, protocolo é protocolo. Esse protocolo está validado, o que a gente tem disponível no Brasil hoje, bem basado pela literatura científica, é o protocolo PRF-LPRF. E ele versa sobre a utilização de uma centrífuga específica, que acho que cabe aqui esclarecer que ela não foi uma centrífuga desenvolvida para a finalidade de obtenção de agregados plaquetários, mas ela foi utilizada pela sua alta eficiência mecânica, pela sua qualidade, estabilidade, manutenção térmica, pouca vibração. Então, a centrífuga hoje utilizada é uma centrífuga alemã, de uma marca chamada Retiche, Andreas Retiche, e essa centrífuga é simplesmente uma centrífuga excelente para a obtenção. Então, não cabe falar em, vamos mudar de centrífuga, vamos, não. Eu tenho o protocolo LPRF. Esse protocolo, ele consta da utilização de uma centrífuga, e eu acho que isso deve ser, sim, preservado e mantido. O que eu discordo um pouco e falo bastante sobre isso é que o fato de existir um protocolo que tenha a sua excelência não nos engessa no desenvolvimento de um outro protocolo, utilizando uma outra centrífuga. Porque uma vez que a gente conhece os princípios biomecânicos da interferência da centrifugação no agregado, no sangue especialmente, isso nos dá liberdade, entendimento e capacidade de investigar, de ponderar e de analisar isso. Então, o que eu diria hoje? Hoje o que a gente tem validado no mercado é o protocolo LPRF, que nada é o protocolo PRF, mas o protocolo novo APRF do professor Chocrun. Mas eu contemplo a utilização de outros tipos de centrífuga, desde que elas consigam, em sua essência, preservar essas qualidades do agregado. Talvez, num futuro próximo, a gente tenha publicações que vão mostrar que outro tipo de centrífuga produz um agregado um pouco diferente, nas suas características bioquímicas, na sua organização celular e concentração na malha, mais um agregado, mais um coágulo potencializado. Isso não pode nos engessar. Então, numa conversa lá, o professor Samir passa a palavra, porque você fez uma ponderação bem interessante acerca desse comentário de protocolo. Eu queria fazer um paralelo em relação aos implantes, porque no início nós achávamos que implantes só poderiam ser parafusos, torneados, de hexágono externo, com superfície lisa e ponto final. E esses eram os que davam certo. E o tempo nos mostrou que outras coisas apareceram, muito melhores, diferentes, com outras características específicas para determinadas situações, e é o que vai acontecer também daqui para frente com as centrífugas. Outros protocolos que vão se mostrar também eficientes, com capacidades eventualmente melhores ainda do que o protocolo que temos agora, realmente não tem por que ficar engessado. Mas fato é, para este protocolo conhecido como PRF, foi submetido a utilização de uma centrífuga X e quem quiser fazer aquele protocolo vai ter que utilizar aquela estrutura mecânica que produz um determinado, que faz um determinado produto conhecido por PRF. Que diga-se de passagem, biologicamente ele é excelente. É inquestionável a excelência dessa centrífuga sobre o material e todo o material e equipamento envolvido ali. Ele é um protocolo de excelência. Gente, vamos falar um pouquinho do protocolo de obtenção dessa fibrina. Como ela é obtida do paciente? Esse protocolo prevê os seguintes passos de obtenção. O paciente vai fornecer através de venopunção, a coleta de sangue para um profissional qualificado. Esse profissional vai coletar algo entre 2 e 8 tubos de sangue. Esses tubos têm aproximadamente entre 9 e 10 ml de sangue. Esses tubos coletados irão imediatamente para uma centrífuga. Essa centrífuga roda com seus parâmetros próprios durante um certo tempo, aproximadamente 12 minutos. Quando o prazo, o tempo, é autolimitante dentro da centrífuga, para nós temos então a separação feita dos componentes sanguíneos, onde você tem uma fase vermelha, uma fase amarela e uma fase líquida. Esse material, então, é levado à mesa cirúrgica e, de forma estéreo, ele é removido. Dentro desse tubo aparece um gel. Esse gel é como se fosse pescado dentro do tubo e colocado em cima de uma gase, onde ele é separado da parte amarela para a parte vermelha. Se libera toda a parte das hemácias da parte amarela, da parte da fibrina. Que é o que vai ser utilizado. Que é o que vai ser utilizado. A fibrina é separada e colocada em cima de uma placa. Esta fibrina, este gel de fibrina, ele pode ser conformado como você quiser. Se você colocar ele dentro de um quadradinho, ele vira um quadradinho, uma determinada pressão. Se você colocar uma placa sobre ele, ele vai tomar a forma de uma membrana. O que nós chamamos de membrana. Não pode se confundir com barreiras mecânicas dessas que se usam para regeneração. Mas ele toma a forma de uma membrana, uma película, uma película muito densa. Essa película é tão densa que ela pode ser, inclusive, suturável. Isso é muito importante, porque isso facilita o procedimento. Quando se faz a compressão deste gel para se tornar uma membrana, dele escoa um sobrenadante. Este líquido pode ser utilizado para se misturar a biomateriais, a facilitar a inclusão deste biomaterial dentro da área cirúrgica. E também você pode usar este gel e formatar ele como se fossem plugues. E esses plugues são utilizados de uma maneira muito fácil em alvéolos, por exemplo. Se você quer obliterar alvéolos. Uma coisa interessante é que essas membranas e esses plugues podem ficar expostos ao meio bucal. E ele não se contamina. Ao contrário, ele prevê a contaminação da área cirúrgica. Então, como você pode notar, ele é um procedimento muito simples de se fazer. Muito fácil e ele é conhecido no cirurgião dentista. A cirurgião dentista está habituada a trabalhar com membranas ou com pedaços de colágeno em forma de membrana. Então, é um procedimento muito íntimo já do cirurgião dentista. Outros detalhes existem. Obviamente, eu estou querendo fazer de uma forma bem sucinta todo o processo. Requer um pouquinho de estudo. Aliás, como disse muito bem a Moira em nosso papo anteriormente, né Moira, o estudo é fundamental. A dedicação na obtenção de maiores informações a respeito da biologia e não só da técnica é fundamental para que o cirurgião dentista possa utilizar dessa nova tecnologia e agregar realmente o valor que ela tem dentro do seu trabalho. Era sobre isso que você estava falando. Exatamente. Bom, pessoal, então agora a gente vai abrir espaço para os nossos professores fazerem suas últimas considerações. Professor Leonel. Eu quero agradecer o convite da Lilian e da BOC, né? É um prazer enorme estar aqui conversando com a doutora Moura, com o doutor Sam e com você, doutora Lilian. Estou muito feliz por essa oportunidade de poder esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão do agregado. Bom, como considerações finais eu gostaria de dizer o seguinte, a gente, há alguns anos atrás a gente valorizava muito tudo que vinha de fora. Equipamento, ciência, tecnologia, tudo de fora era melhor do que o que a gente tinha e do que a gente pode aqui. Então, eu gostaria de dizer que a ciência não está engessada, que a gente tem a liberdade de pesquisar, de questionar, de trazer inovações. E isso, a finalidade, o propósito final disso é tornar essa prática mais democrática, mais acessível, mais humanizada e trazendo sempre o foco desse embasamento biológico que o cirurgião dentista precisa rebuscar, porque isso está nos levando a um patamar mais nobre na relação com os nossos pacientes, com a comunidade científica. Então, eu acredito plenamente que novos protocolos virão, novas publicações e muitos paradigmas podem vir ser quebrados e isso enalteceu o nosso valor de brasileiros, pesquisadores, professores e isso só tem, a nossa odontologia só tem a ganhar com isso. Então, agradeço a oportunidade falando isso que eu fico muito feliz de estar aqui e poder dizer que a ciência vai progredir. Da mesma forma como o professor Leonel, agradeço a oportunidade do BOC, o convite da Lilian de a gente estar aqui podendo esclarecer um pouco mais sobre as regulamentações e sobre essa nova área, então, esse novo campo de trabalho que se abre para o cirurgião dentista. Então, eu vejo dessa minha, eu nunca fui política, eu fui, acabei sendo assessora do Conselho Federal de Odontologia por uma circunstância, para poder tentar ajudar na regulamentação das células-tronco, que é a minha área de palco de estudo. E a gente tem, ao longo desses últimos anos, eu consegui conquistar muitos amigos e alguns desafetos temporários, mas eu acredito que à medida que a gente vai se expondo e vai mostrando que a ideia é ajudar a odontologia, ajudar os colegas, né, numa regulamentação clara e que facilite o dia a dia, e principalmente com foco no paciente. A gente tem que lembrar que a gente está numa profissão da saúde e que a gente deve sempre fazer o melhor. Então, agora vai a fala lá para os meus alunos, né, na universidade, e eu sempre falo isso para eles, a gente tem que fazer o melhor que eu puder. Então, eu estou fazendo o meu melhor? Não estou? Posso fazer melhor? Posso. Vou estudar mais. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aperfeiçoo, melhor eu vou executar o meu trabalho. E o paciente vai reconhecer. O paciente sabe aquele cirurgião, dentista, aquele profissional que só repete o que os outros dizem para fazer, e aquele que pensa por si, que toma a decisão rápida. Tem uma intercorrência, eu sei como executar, eu sei como fazer. Então, a formação profissional, ela tem que ser contínua. Eu não posso terminar a faculdade e achar que já sei tudo. Então, essa formação, ela tem que ser contínua. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que a partir de agora, a gente vai ter uma nova era na odontologia e na medicina regenerativa. Então, eu sou confiante nessas novas tecnologias que estão sendo introduzidas. Também sou uma entusiasta das células-tronco, acredito muito. A gente ainda não pode usar, porque ainda está em fase de pesquisa. Mas, fiquem atentos. Muita coisa vem ainda por aqui e muita novidade. E assim como a osteointegração, essas novas terapias vão ser um novo jeito de se olhar a odontologia e a medicina regenerativa. Muito obrigada, Lília. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao BOC pelo convite para essa noite agradável, troca de ideias com os colegas, doutora Moira, doutor Leonel, doutora Lília. Muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o que essas novas tecnologias estão trazendo é algo que a gente tem que abrir os olhos sempre, que é focar no que vem à frente. Não necessariamente utilizar agora tudo o que eu já estou vendo, mas ficar sempre atento no que vem pela frente. E a gente sabe que quem ficou atento nessas tecnologias, os agregados plaquetários, células-tronco, há 10 anos atrás, é quem hoje está podendo colher os frutos de utilizar. Hoje em dia, nós já sabemos que temos que olhar para frente em tecnologias de CADECAM, que já é uma realidade da odontologia. Já temos que olhar para frente nos nossos implantes. Os nossos implantes não serão os mesmos pelos próximos 50 anos. Muita coisa vai mudar. E as terapias celulares e os agregados plaquetários, eles também estão hoje à disposição e também serão modificados. Então, eu acho que o importante é assim, estuda o que já é aplicável e fica de olho naquilo que está lá na frente, porque esse é o que motiva a gente a buscar novas fronteiras e ultrapassá-las. Muito obrigada. Bom, gente, este foi mais um bate-papo entre colegas de dentista para dentista do BOC São Paulo. Acesse nosso site, nosso blog e entre em nosso grupo Pera Implantar no Facebook. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.